Fala meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Teile Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show E o programa de hoje tá demais Olha, eu peguei uma enxada e cavoquei fundo lá na Nostalgia Pra trazer pra vocês o tema Brinquedos de filmes que vocês nem imaginavam que existiam Ficou curioso? Então, bora comigo! Mas antes da gente começar, deixa eu perguntar rapidinho pra você Já tá inscrito aqui no canal? Ainda não? Pô, amigão, se inscreve aqui, porque só desse jeito A gente pode viajar pro passado juntos toda semana E já aproveita e deixa aquele like feupudo Porque só assim você ajuda a fortalecer o canal cada vez mais Brinquedos de grandes franquias nunca foi novidade pra ninguém Até porque vocês sabem que nem só da renda do cinema vive a grande indústria Quando um grande filme tá pra chegar no cinema A gente pode ir nas lojas que logo as prateleiras estão cheias de brinquedos Com o tema do filme Então não foi surpresa pra ninguém Quando o Pantera Negra estreou em fevereiro do ano passado E a gente teve um início de ano com brinquedos do herói pra todo lado Já os brinquedos do Aquaman encheram as lojas em dezembro Junto com o filme do herói E isso só pra gente citar dois sucessos do ano passado Eu mesmo estive nos Estados Unidos em maio do ano passado E quando eu fui nas lojas A única coisa que a gente via pra todo lado Eram os brinquedos dos incríveis Não, beleza Até aí nenhuma novidade Agora, se eu dissesse pra vocês Que Overlord Um filme de terror que foi um baita sucesso No ano passado Ganhou uma linha completa de brinquedos Nas lojas convencionais Vocês acreditariam? É claro que não, né? Até porque hoje em dia Esse tipo de filme no máximo ganha Um ou outro colecionável De alto nível Que é feito em edições limitadas E isso até é compreensível Porque os tempos são outros Hoje os fabricantes não querem arriscar muito E eles procuram nichos, né? Pessoas pra comprar determinados brinquedos E eles produzem conforme isso Agora, no passado não tinha dessa O pessoal ia pra guerra mesmo A famosa guerra da carne E tudo que podia render brinquedo Os caras metiam a cara E lançavam mesmo E vocês lembram? Ou já ouviram falar do filme Ataque dos Tomates Assassinos? É, sem sacanagem Tomates Assassinos E eu tô falando sério Porque essa bagaceira foi lançada em 1978 E contava a história de tomates Que eram modificados geneticamente E começavam a matar geral Numa cidadezinha dos Estados Unidos Pois é Mas o caso é que o filme virou tão cult Que ele ganhou três continuações Inclusive o segundo filme foi lançado em 1988 E tinha ninguém mais, ninguém menos Do que George Clooney Bem novinho no elenco E vocês achando que o maior fiasco dele Tinha sido Batman e Robin, né? Mas vocês estão achando que foi só isso? É claro que não Já que em 1990 A Fox encomendou 21 episódios dessa tranqueira Que foram realmente produzidos E inclusive, alguns devem lembrar Passou na Rede Globo E o desenho tinha a mesma pegada dos filmes E até que era bem divertido Já que ele mostrava a vida Depois da grande guerra dos tomates Que tinha passado no segundo filme Pena que ficou muito pouco tempo no ar Aqui no Brasil E se vocês estão achando que uma franquia Que trata da luta entre tomates contra humanos Já rendeu demais por ter três continuações E um desenho pra TV Vocês não sabem de nada Vocês vão ficar de cara por saber Que também rendeu jogos de videogame E uma linha de brinquedos Que foi lançada pela Mattel lá em 1990 E era baseada, é claro, no desenho animado E a Mattel arriscou de verdade Tudo porque os brinquedos chegaram na loja Em nove cartelas E cada cartela tinha um tomate gigante E um humano E é claro que o destaque nesses brinquedos Puseram os tomates Ou vai dizer que nomes como Ketchuk, Tomacho, Mumato e Ultimato Não são o ápice da criatividade humana E que Butch Cassidy e Sundance Kid É considerado um dos maiores filmes de faroeste De todos os tempos Eu acredito que todo mundo concorda Mas vocês sabiam que eles tiveram Uma linha completa de brinquedos? Mas pera aí que eu já explico pra vocês O filme foi feito em 1969 E contava a história de dois famosos ladrões Norte-americanos lá nos tempos das diligências E no longa Paul Newman fazia Butch Cassidy E Robert Redford deu vida a Sundance Kid E o filme mostrava a parceria dos dois Desde os Estados Unidos até a Bolívia Fugindo sempre da justiça americana Bom, e agora que vocês já relembraram esse filmão Senta um pouquinho aí que lá vem a história Tudo porque em 1979 Dez anos depois do longa original Alguém resolveu fazer um filme Mostrando a história da dupla Quando eles eram mais novinhos E pra isso eles chamaram William Catt pra ser o Sundance Kid E o Tom Berger pra ser o Butch Cassidy E o William Catt Pra quem não tá ligando o nome à pessoa Depois ficaria bem famoso Fazendo o seriado O super-herói americano Lembra desse? Que aliás Tá merecendo aparecer em algum programa Diz aí Já o Tom Berger Seria figurinha bem carimbada Nos filmes dos anos 80 e dos anos 90 Como o Platoon, o Substituto, o Atirador Com certeza vocês devem lembrar deles Já o filme, vou dizer Era bem esquecível Se comparado com o original Só que eu acho que justamente Por causa do filme original Ele acabou ganhando uma linha Completa de brinquedos Que foi lançada pela Kenner Lá em 1979 Além da dupla A linha ainda tinha mais três figuras Uma diligência com cavalos E até um playset chamado Western Café E a Kenner ainda queria lançar Mais figuras dessa linha Tanto é que ela tinha até feito Protótipos do Jerônimo Do Jess James E do Billy the Kid Que nem apareceram no filme Só que antes disso A linha faleceu Que Deus a tenha, coitada Pois é Só que aqui no Brasil Eu acho que nessa mesma época Quem tava bombando Eram os personagens do Forte Apache Lançados pela Gulliver Será que vocês acham Que se a Kenner tivesse lançado Aqui no Brasil Com alguma parceria Com a Estrela Ou com a Glaslite A Lia do Sanders Kid Teria feito sucesso ou não? Deixa aí nos comentários Que eu quero saber E esse filme aqui Eu garanto que tirou o fôlego De muita gente Lá no final dos anos 70 E durante os anos 80 Ou vai dizer que você aí em casa Nunca tomou um cagaço Assistindo o filme Aliens O oitavo passageiro E esse filmão E esse filmão de 1979 Lançou a Sigmo no River Pro estrelato E ainda ajudou a popularizar Os filmes de ficção E aqueles filmes de terror Um pouco mais claustrofóbicos Já que ele mostrava Sete pessoas Em uma nave espacial Que estavam encrencadas Com o tal Do oitavo passageiro Que no caso Era o nosso querido alien E se hoje Todo mundo conhece A figura desse alien Que é um dos bichos Mais desgraçados Que a gente tem no universo Naquela época O pessoal saia apavorado Dos cinemas Já que o bicho Aparecia muito pouco Durante o filme Matando a galera Na base do susto E será que esse tipo De filme de terror Rendia brinquedos? Alguém achou que sim Já que a Kenner Lançou uma versão Gigante do Alien Dá uma olhada Nesse comercial aí E vê se a coisa Não era muito errada E eu garanto pra vocês Que a Kenner Achou que ia se dar bem Tudo porque Ela estava lançando Os brinquedos de Star Wars Que era o outro Sucesso espacial da época E tanto eles achavam isso Que eles já tinham Até construído Protótipos Pra uma linha completa Na mesma escala Dos brinquedos de Star Wars Só que a coisa Acabou não dando Muito certo dessa vez Tanto que O brinquedo Não vendeu quase nada E a Kenner Ainda teve que aturar Um monte de pai Ligando pra lá Enchendo eles De desaforo Por causa Do monstro gigante Aí é claro Foi só abortar A coisa toda Pra não queimar mais o filme E essa Não foi a única vez Que a franquia Aliens Acabou quebrando a cara Com a criançada Tudo porque A Fox É Sempre a Fox Tentou lançar Em 1992 Um desenho chamado Operation Aliens Que mostraria a Ripley E alguns mariners Enfrentando os aliens Pelo universo afora E dizem até Que um piloto Foi produzido Mas como ninguém quis saber A série acabou Morrendo Antes de nascer E só o que restou Foram algumas imagens Mas vejam só Como é que são as coisas Veio a Kenner Pegou esse desenho Que nunca tinha sido produzido E o filme Aliens 3 E transformou os dois Em inspiração Pra uma nova linha De brinquedos Que claro Dessa vez Foi um sucesso absoluto E tanto ela fez sucesso Que a linha ficou gigantesca Com uma porrada de aliens Que invadiram os anos 90 E esse mundo dá voltas ou não dá Diz aí É claro que dá voltas Tanto que recentemente A Super 7 Que é aquela empresa Que tem lançado Vários brinquedos vintage Pegou esses moldes Nunca lançados da Kenner E lançou Uma linha completa dos aliens Eu inclusive Já tenho alguns Eu tenho aqui A Ripley E tenho o meu alien Não foi lançado em 79 Mas hoje em dia A gente pode ter E se você foi criança Nos anos 80 Ou nos anos 90 Com certeza você deve lembrar Do filme Falcão O Campeão dos Campeões Que foi um verdadeiro sucesso Das locadoras E depois da Sessão da Tarde E o filme estrelado Pelo Sylvester Stallone Foi feito em 1987 E era um drama de ação Que mostrava o caminhoneiro Lincoln Falcão Tentando se aproximar Do filhinho mimado Depois que a ex-mulher dele Morria E enquanto isso Disputava quedas de braço Com outros caminhoneiros Que eram tão cascagrossas Quanto ele E eu confesso Que esse é um dos meus Filmes preferidos Do Sylvester Stallone Só que apesar disso O filme não foi O maior sucesso dele Nem de perto Aliás Dizem até que o filme Foi bem mais ou menos Nas bilheterias Mas isso deve ser Porque o pessoal Acabou não entendendo Muito bem o filme E reclamava Que ele não tinha Muita briga Nem tinha mortes Coisa que era sinônimo De Sylvester Stallone Naquela época Então eu vou dizer Então eu vou dizer uma coisa Até pra mim Foi uma surpresa Bem grande Quando eu descobri Esses tempos Que o filme Tinha ganhado Uma linha completa De brinquedos Que tinham sido lançados Na época Pela desconhecida Liu Ko E a empresa lançou Nada mais nada menos Que seis figuras de ação Entre elas é claro O Falcão E também um palanque Pra criançada Colocar os bonecos Pra cair no braço Literalmente E dizem as más línguas Que o filme Não tinha projeto Nenhum pra brinquedos E só ganhou esses aí Porque a tal Da Liu Ko Tinha acabado De chegar no mercado E se abraçou Na primeira franquia Do cinema Que ela viu pela frente E tudo que eu faço É virar o boné Pra trás É como se eu apertasse Um botão Sei lá É como se eu Me sentisse Outra pessoa É como se eu Virasse a coleção E agora Uma menção honrosa Pra um filme Que nunca ganhou Brinquedos Mas que ganhou Em 2016 Um comercial fake Feito por fãs Que deixou Todo mundo de cara Eu não vou nem Falar que filme é Eu vou deixar Pra vocês darem Uma olhada Num comercial Pra tirarem As próprias conclusões Dá uma olhada aí Legal demais né Pois é E The Thing E The Thing Ou O Enigma Do Outro Mundo Como ficou conhecido Quando foi lançado Aqui no Brasil Em 1982 Com direção do grande John Carpenter E estrelado pelo Kurt Russell E o filme era tão bom Quanto era violento E ficou famoso Pela excelente maquiagem Que não poupava Nem um pouquinho O público De mortes bem violentas E grotescas E o filme mostrava Um grupo de pessoas Que tava lá na Antártida No maior frio né Curtindo um friozinho De boas Até que um alienígena Que consumia seres vivos E tomava o lugar deles Cruza o caminho Dessa galera E daí pra frente Tome morte bizarra E todo mundo Desconfiado de todo mundo Sem saber Quem que era o alienígena De verdade Ah mas Sem essa bobagem De mortes Pra todo lado Alienígena derretendo Aquele monte De coisa grotesca ali Bem que podia ter virado Brinquedo né Diz aí Bom meus amigos E hoje era isso Se vocês gostaram Do programa Não esqueçam De comentar aí E deixar o like Felpudo de vocês Porque esse É o meu pagamento Eu sei que se vocês Comentarem E derem like É porque vocês Estão gostando do programa E eu tô no caminho certo Enquanto isso Eu deixo o meu abraço E a gente se vê Na semana que vem Valeu Tchau Tchau